A seguir então o início da nossa primeira palestra pelo professor doutor Yoshaki Nakano que terá como moderação o senhor Hugo Marques da Rosa. O tema da palestra, uma nova lei fiscal para a retomada do crescimento sustentado. Chamamos inicialmente o nosso moderador, por favor, o senhor Hugo Marques da Rosa. Já conosco o nosso moderador, senhor Hugo Marques da Rosa. Chamamos então o nosso palestrante que a seguir será apresentado pelo senhor moderador, o professor doutor Yoshaki Nakano. Com a palavra o senhor moderador. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de fazer a apresentação do professor Yoshaki Nakano. Se bem que o professor Yoshaki Nakano, eu creio que dispensa apresentações, principalmente para esse público. Mas o professor Yoshaki Nakano estudou administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. Foi professor de teoria econômica da Unicamp. De janeiro de 1995 a janeiro de 2001, foi secretário da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo. E, a partir de 1995, ele foi o braço direito do governador Mário Covas, exatamente na implementação da política de responsabilidade fiscal que foi aqui anteriormente referida. De janeiro de 2001 até esse momento, chefe do Departamento de Economia da Fundação Getúlio Vargas, e, a partir de março de 2003, diretor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Então, passo a palavra ao professor Yoshaki Nakano. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Fundação Mário Covas por esse evento, que eu acho que é um evento mais do que oportuno, né? Eu imagino que Oswaldo Martins, acho que tinha uma bola de cristal, né? Para adivinhar o que estaria acontecendo nesse país. Aqui eu fui escalado para falar um pouco sobre a questão fiscal. E, evidentemente, não para falar a questão fiscal em si mesmo, mas vinculado ao objetivo maior, que é a retomada do crescimento sustentado, que eu tenho certeza que é a aspiração de todo brasileiro. Mas deixa eu contar um evento que eu tive recentemente. Há um mês ou dois meses atrás, eu estive em um sindicato para falar uma palestra sobre a situação econômica do Brasil. Aí, antes de iniciar a palestra, sempre se faz aquela rodinha de um grupo de líderes sindicais aqui em São Paulo. Mas por que vocês estão convidando um professor, um economista, para falar aqui para os sindicalistas? Aí um dos sindicalistas me disse o seguinte, Olha, nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Todo mundo diz sempre que a situação é muito difícil, mas a situação hoje é realmente dramática. Um trabalhador, para chegar ao seu emprego, precisa de duas, três horas de viagem em média. Há pessoas que gastam até cinco horas para chegar ao seu emprego, e mais cinco horas para voltar. Quando o trabalhador tem algum problema de saúde e procura serviço público, primeiro você marca com dificuldade, você vai lá, o médico não aparece, aí você marca novamente, o médico não aparece, a terceira vez você é atendido, daí você precisa de fazer algum exame, leva um tempo danado para fazer o exame. Sempre você tem que perder, deixar de trabalhar, o patrão fica sempre desconfiado que você está gazeteando. E mais do que isso, você paga impostos, é um sindicalista bem esclarecido, que dizia, na verdade, nós sabemos que nós trabalhamos quatro meses do ano para pagar impostos. Quatro meses do ano para pagar impostos. E ainda mais, como esse serviço público é ruim, se você recorrer a esse serviço público, você está correndo risco de perder emprego, você acaba fazendo um plano de saúde. Com a elevação dos preços de plano de saúde, hoje o plano de saúde é o meu terceiro item do orçamento. Depois de você ter que pagar aluguel, pagar comida e outras coisas básicas, plano de saúde é um grande item. Em termos de conforto, a gente, com muita dificuldade, você compra um celular. Só que a gente não pode usar o celular, porque o serviço começa a pesar muito. E mais, quando você quer comprar qualquer coisa, você paga as taxas de juros mais altas do mundo. Isso é uma parte da descrição do que ele fez, do que é a vida de um trabalhador brasileiro. E, aliás, vida de um trabalhador metalúrgico que relativamente ganha muito bem. Então, quando você reflete sobre o que as suas queixas, você percebe em que quase tudo está o setor público. A carga tributária relativa mais alta do mundo, trabalhador brasileiro, o Brasil trabalha em média 4,3 meses do ano para pagar impostos. Do outro lado, você esperaria, evidentemente, um serviço de primeiro mundo, porque essa carga tributária que nós temos no Brasil de 36%, é a carga tributária da Inglaterra e da Alemanha. Acima dessas cargas tributárias, nós só temos a França e os países nórdicos. Nos Estados Unidos, todos os países asiáticos, muito menor. Na América Latina, a carga tributária é em torno de metade da brasileira. De 17 a 20, e não 36, 37, como é a nossa. Do outro lado, você tem um setor público que, com a sua dívida pública imensa, com a sua política, impõe as taxas de juros mais altas do mundo. Então, é evidente que alguma coisa está errada. E é sobre isso que eu gostaria de falar e dar o meu testemunho de que essa questão pode ser resolvida desde que nós tenhamos homens como Mário Covas, que coragem, com disposição e com trabalho, vem ocupar os cargos de responsabilidade. a gente tem um tempo que o trabalho Obrigado.